Estamos de volta com o Momento Criador aqui no seu canal da Associação do Cenepol, ABCB Cenepol, para trazer informações e depoimentos importantes desse mundo da pecuária tão pujante e que depende aí de muita coisa, de muito trabalho, de pessoas abnegadas, competentes, que fazem todo um projeto de excelência. E hoje a gente vem conversar com a criadora Janete Frank, que trabalha lá no Acre já há bastante tempo e ela trabalha tanto a raça zebuína Nelore quanto o Cenepol e ela vem contar para a gente como que é o trabalho dela, o projeto e os resultados. Bem-vinda, Janete! Boa tarde, obrigada pelo convite. Janete, um pouco da sua história primeiro, que a gente já assistiu lá no Giro do Boi, que você contou que veio do Paraná, tem todo um envolvimento familiar com a pecuária. Então, verdade, meus pais mudaram, vieram para o Acre na década de 70, mais especificamente 77. Fizemos uma viagem de carro quando nem tinha asfalto, a BR estava sendo construída, era tudo de terra. Demoramos dez dias para fazer a viagem do Paraná até aqui. E eu, no caso, era criança ainda, adolescente, e estamos aqui. Meu pai foi criador, mas pequeno criador, um pequeno criador. E meu avô, que era gaúcho, também era criador de gado. Na época em que ele morava no Rio Grande do Sul, ele era tropeiro, na época. Então, na verdade, eu tenho, vamos dizer, essa herança. Eu já veio no DNA, já sempre tive relação com essa coisa aí de criação de gado. Só que só me interessei realmente, comecei há seis anos atrás, entendeu? Até lá eu só via meu pai, meu avô, meus tios e tal, e não me envolvia nessa coisa. Tem seis anos que eu entrei na área da pecuária. E por que esse estágio, esse desejo de seis anos atrás? O que te inspirou? O que te levou para esse caminho? Na verdade, várias coincidências. Trabalho numa atividade, que é a atividade do turismo, né? E, vamos dizer, a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo e tal. Então, a minha atividade, da forma que eu trabalhava aqui, ela estava meio que... A gente sabia que ela iria cair, vamos dizer, uma atividade que não estava em ascensão, né? Porque, na verdade, eu não trabalhava exatamente com turismo, eu trabalhava mais com emissão de passagem, o que é diferente, né? Então, comecei a buscar uma outra atividade. E aí foram acontecendo umas coincidências que eu fui parar na pecuária. Foi pura coincidência mesmo. E gostou? Gostou de ter parado na pecuária? Ah, gostei muito. É tanto que hoje já... Hoje virou minha atividade principal, né? Bom, então vamos falar um pouco do rebanho, do plantel, do tamanho da fazenda. Você tem duas raças. Como que é trabalhar tanto essas genéticas? A gente sabe que as raças ebuínas são perfeitamente difundidas em âmbito nacional, né? Mas como é que foi levar um taurino também adaptado aí para a sua região, para o Acre? Também outra série de coincidências, né? Porque, na verdade, eu iniciei e sendo, vamos dizer, minha atividade é cria, né? Eu produzo bezerros, como é assim, certo? E eu fazendo reposição... Na verdade, não era reposição. Como eu estava iniciando na atividade, eu estava comprando matrizes, né? E nessa coisa de procurar matrizes, me apareceu um lote de gado P.O. E comprei, estava barato. No caso, nessa época, era Nelore, certo? Da raça Nelore. Comprei. E aí, o pessoal da Invitro aqui, me colocaram em contato com o pessoal da Invitro, e eu comecei a fazer embriões, né, Loro? E um belo dia, está meu veterinário lá, fazendo a aspiração das vacas e tal, me falou o seguinte, ó, por que você não faz, não cria cenepol? E eu digo, e o que é cenepol? Porque eu nunca ouvi falar em cenepol. Falei, ah, uma raça, taurina, tal, tal. Enfim, me apresentou um leilão, e eu fui lá e comprei uma novilha, comprei um touro, sem saber nem o que estava fazendo, para falar a minha verdade. Ele ficou de me acelerar, no dia precisou viajar, e eu fiquei sozinha assistindo o leilão. e, enfim, comprei no Leilão Nova Vida. Depois, quando eu descobri que o touro que eu comprei não estava nem no Brasil, estava nos Estados Unidos. Olha só! Eu fui dona do WC251, que é um touro bem famoso. Enfim, e aí fiz uma negociação com a Nova Vida, comprei embriões, tal, e não fiquei com... E, a partir daí, comecei a... Estou avançando aí na raça. Tudo que eu produzi até hoje só foi para o uso próprio, porque eu comecei lentamente. A partir deste ano, é que estou realmente aumentando a produção. Esse ano já fizemos transferência de 120 embriões. 21 nasceram já 20 e poucos produtos. Então, a partir deste ano, que eu posso te dizer que realmente vou ser uma criadora de CENEPOL, que aí a escala vai aumentar um pouco. Meus parabéns! Mas o foco é chegar em que número de touros, abranger que mercado. Você já falou que fazia cria, agora já está mudando isso, né? Não, na verdade, eu continuo fazendo cria. É tanto que tudo que eu consegui produzir de touro até hoje, eu fiquei para mim. Ah, sim! Mas o que eu pergunto, você também está fazendo melhoramento genético, selecionando a genética e fazendo touro. Sim, sim, sim. Inclusive, agora estou começando contratando uma consultoria só para fazer acasalamento. Estamos entrando no Geneplus, já faço parte do PMGS. e tudo para poder melhorar a genética para poder fornecer touro CENEPOL aqui para a nossa região. Esse é o objetivo. O meta é fazer quantos animais por ano, mais ou menos? E qual é a receptividade desse mercado aí, seu? Olha, aqui no mercado, o que você, por enquanto, o que se produzir e vende, porque nós estamos aqui na área de livre de aftose, então, o pessoal não está podendo comprar de fora, né? Eu acho que isso ainda demora talvez dois anos para que outros estados também cheguem nessa fase, mas, por enquanto, então, nós estamos em vantagem nesse aspecto. Por exemplo, Nelore, tudo que eu produzi esse ano, eu vendi rapidinho. Todo mundo, não tem aqui para vender. Quem quer comprar, não encontra, porque, justamente por esse fato que não está podendo trazer de fora, né? Como criadora, quais são as características que você destaca dessa genética? Olha, eu gosto muito da questão da docilidade. Mas o objetivo principal, no caso aqui do Senepol, é para fazer o cruzamento industrial a campo, né? Porque aqui os produtores, são muitos pequenos produtores em que a gente precisa até fazer um trabalho grande para convencê-los a usar um touro P.O., né? Aqui ainda tem muito aquela cultura do boi de boiado, né? Então, o objetivo é melhorar até, vamos dizer, até para o entorno, para que as pessoas também, porque quando você produz um bezerro cruzado, o valor dele é melhor do que um bezerro, vamos dizer, um Nelore, né? O cruzado, ele tem um valor maior no mercado, né? Às vezes até 30%. Com certeza. Janete, tem mais alguma afirmação, alguma colocação que você quer fazer aqui para o nosso canal? Olha, não, eu acho que, assim, a raça Senepol ainda tem muito a crescer, né? Eu sou apenas só uma pequena produtora, sou um grãozinho de areia, mas espero contribuir de alguma forma para o crescimento da raça. Pelo menos aqui no Norte nós estamos nos empenhando, apesar de que aqui também tem muitos outros bons criadores e tem bastante gente aqui entrando na raça. Eu lembrei, mais uma pergunta que eu tinha planejado te fazer e esqueci. Você tem uma fazenda que é um parque experimental também, da Embrapa, então você sempre teve esse olhar para a tecnologia, para os avanços, para a inovação, isso também junto com a genética. O recado seu nesse sentido seria muito importante também. Ah, isso daí, com toda certeza. Faz toda a diferença porque a gente... Vamos dizer aqui, eu não sei se no resto do Brasil acontece igual aqui. A Embrapa local, ela tem uma característica, o seguinte, ela faz os experimentos dela em parceria com os produtores, né? Ela não tem um parque experimental dela. Então, eles propõem aos criadores várias, né? Seja na área de cria, na área animal, na área de pastagem, em várias áreas. Então, eles propõem, né? E a gente, eu, pelo menos, embarco em todas as propostas, porque a gente erra menos. Muito bom. Você tem uma assessoria, vamos dizer, a gente propõe, a gente propõe não, a gente proporciona que eles realizem as pesquisas que eles estão efetuando e, por outro lado, nos dão um feedback, essa gama de conhecimentos, cada um na sua área, né? Muito bom. Eu, por exemplo, agora tenho lá, naquela mesma propriedade que foi feita a gravação da Gira do Boi, temos um experimento de ILPF, que está sendo feita daqui uns dias uma matéria. É fantástico, fantástico o ganho, né? De produtividade quando se implanta um sistema desse. Então, para mim, a Embrapa, ela é fundamental. A Embrapa, vamos dizer, qualquer centro de pesquisa, né? Tem as universidades, tem, né? Aí para fora tem muitas outras possibilidades, vamos dizer. Muito bom. Está aí, então, o recado da Janete Frank, que é criadora lá no estado do Acre. Muitas informações interessantes. Todas essas imagens que vocês viram durante a nossa entrevista são de animais, né? Lotes, lá da fazenda dela, da criação dela. Janete, sucesso e boa sorte para você. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição quando vocês precisarem. Esse foi o momento criador e a gente volta em breve com mais informações, novos depoimentos, novos entrevistados para vocês. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.